Proporcionar à comunidade da UFG e ao público em geral a oportunidade de aprender mandarim e medicina chinesa, além de oferecer acesso a informações sobre a China, seu povo, sua cultura e tradições. É essa a finalidade do Instituto Confúcio, da Universidade Federal de Goiás, que tem sede lá na Universidade de Letras da instituição. No Brasil existem atualmente homos Institutos Confúcio, porém o da UFG é o único em toda a América Latina a oferecer, além de língua e cultura, o ensino de medicina tradicional chinesa. Do repórter do UFG desta semana, o professor Francisco José Quaresma de Figueiredo, diretor do Instituto da UFG, fala sobre esse trabalho e a importância dele. Confira! O Instituto Confúcio é uma entidade chinesa que tem por objetivo divulgar a língua e a cultura da China. Geralmente os institutos oferecem aula de língua e cultura, mas existem alguns que ampliam o seu escopo para outras áreas, como é o nosso, que é o Instituto Confúcio de Medicina Chinesa. Então, ou seja, além da aula regular de língua e cultura, a gente oferece cursos na área de medicina chinesa. A professora Ana Tchau é uma professora chinesa, ela foi diretora do Instituto Confúcio da PUC do Rio de Janeiro e hoje dirige o Confúcio da Universidade Federal Fluminense. O primeiro contato que ela teve com o português, com a língua portuguesa, foi em Goiás. Ela veio para Goiás, ela teve contato com a língua portuguesa e, devido a isso, ela se apaixonou por Goiás. Então, ela veio nos visitar aqui na UFG e propondo que a gente submetesse, fizéssemos uma proposta para ter o nosso Instituto Confúcio. A gente começou com as tratativas em 2017. Em 2018, eu fui convidado pelo professor Edivar, o reitor à época, para assumir a Secretaria de Relações Internacionais. Aí eu revivi esse projeto, atualizei. Nesse meio tempo, nós fomos para a China para participar de uma cerimônia comemorativa ao Universitário do Confúcio, eu, professor Edivar. Em 2019, em junho, julho, nós fomos à China novamente para visitar a Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, que era a universidade com a qual estávamos interagindo para ter o Instituto Confúcio, para que a gente pudesse se conhecer. Um mês depois, ele me liga dizendo que o nosso Instituto tinha sido aprovado. No dia 25 de outubro, o professor Edivar foi a Pequim. O presidente Bolsonaro estava lá para um encontro com o presidente da China e eles queriam, durante essa visita, criar o nosso Instituto. Então, foi feita a assinatura do acordo. Uns dias depois, chegaram dois professores chineses aqui, a professora Júlia e o professor Luiz Liu. A professora Júlia para dar aula de mandarim e o professor Luiz Liu para dar aula de Tui Na, que é uma massagem terapêutica para os terapeutas da Faculdade de Enfermagem, que tem uma tradição já de oferta de tratamento na área da Medicina Chinesa. Por isso que os parceiros do Instituto Confúcio na UFG são a Faculdade de Letras, que cedeu esse espaço aqui para que a gente pudesse fazer o nosso escritório e também porque é o local de oferta de línguas aqui na UFG. E a Faculdade de Enfermagem para a oferta dos cursos de Medicina Chinesa. Aí tivemos a pandemia da Covid e tudo foi por água abaixo. Ou seja, a nossa inauguração que estava prevista para ocorrer em agosto de 2020, até agora não houve uma inauguração oficial. Em 2021, ano passado, a gente começou as atividades online aqui. E aí hoje nós temos mandarim 1, 2, 3 e 4. Então, ou seja, o curso está andando. Temos a oferta do curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura 1, Acupuntura 3 e Tai Chi Chuan. Então, são esses os cursos que nós estamos oferecendo, por enquanto, online. Em setembro devem chegar 3 professores chineses para trabalhar aqui. Eles estando aqui, a gente vai começar a ofertar cursos presenciais. Há o desejo de fazer uma inauguração presencial. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma previsão de quando será a nossa inauguração. Enquanto isso, a Faculdade de Letras me cedeu aqui outra sala, aqui do lado, para que a gente pudesse ampliar as nossas dependências, né? Depois que a inauguração ocorrer, eu acho que tudo vai ficar melhor. Entendeu? A UFG, né? Ela tem trabalhado bastante para aumentar o seu escopo de internacionalização. E a gente sabe que a China está se tornando uma grande potência, né? Com muito dinheiro para investir. E eles têm muito interesse em divulgar a medicina chinesa. Ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. O Sistema Único de Saúde também já está trabalhando com algumas terapias da medicina tradicional chinesa. E, devido ao fato de o nosso Confúcio ser o único da América Latina a ser um Confúcio que, além de Língua e Cultura, ensina medicina chinesa, isso dá à UFG um status muito importante no cenário internacional. Com isso, várias possibilidades de intercâmbio estão sendo já negociadas, né? Como há um projeto de pesquisa que está em andamento com a Faculdade de Enfermagem e a Universidade Hubei sobre o uso da auriculoterapia para o tratamento da ansiedade e da insônia. Nós estamos oferecendo, sob a minha coordenação, aulas de português para os chineses para aprender mais sobre a nossa medicina, entendeu? Estamos agora também com a possibilidade de criar um mestrado com dupla titulação entre o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e o Programa de Pós-Graduação da Universidade Hubei. E também a gente poder divulgar a cultura chinesa para a comunidade e também apresentar a nossa cultura para eles, né? É toda uma troca realmente de saberes, né? Por ser um projeto de extensão da UFG, ele tem 50% das vagas destinadas para estudantes da UFG e 50% das vagas destinadas ao público em geral, tá? Os estudantes das faculdades de enfermagem e da faculdade de letras, por serem os nossos parceiros, os estudantes, professores e técnicos dessas faculdades pagam a metade do valor, tá? Tem um desconto de 50%. Os alunos da UFG têm um desconto de 20% e os demais que não têm vínculo com a UFG pagam integralmente. Os alunos da UFG pagam integralmente. Os alunos da UFG. Os alunos da UFG. Os alunos da UFG.